Eu sou o soldado Gonçalves, policial militar do estado de Santa Catarina, lotado no primeiro batalhão. No último dia 7 de março, nós fomos em apoio a uma ocorrência a princípio de homicídio no bairro Fazenda. Ao chegarmos no local, foi constatado o óbito do indivíduo e feitos todos os procedimentos formais cabíveis à ocorrência. Posteriormente, já ao final da ocorrência, já saindo do local, foi possível visualizar na câmera de ré da viatura o cachorrinho envolvido na ocorrência. Imediatamente nós descemos, fizemos o resgate do animal e foi possível verificar que ele estava com uma fratura exposta causada por um disparo de arma de fogo. Imediatamente nós resgatamos o cachorro e entregamos para os familiares da vítima que devido à fragilidade do momento, fizeram a doação do animal para quem pudesse resgatá-lo e salvá-lo naquele momento. Imediatamente as guarnições, juntamente com o Capitão Almeida, deslocamos no hospital veterinário mais próximo. No dia seguinte, eu fiz a transferência do animal para a clínica veterinária Conchego, onde lá foram feitos os demais procedimentos de estabilização, procedimento cirúrgico e a internação. No dia 7 de março, um paciente, Spitz, chegou, deu entrada no hospital, na emergência, com a informação de que ele tinha sofrido uma lesão de arma de fogo. Nós fizemos o atendimento inicial, foi feito raio-x e exame de sangue, para avaliar a condição geral do paciente. Já no raio-x, identificamos uma lesão muito grave em dígitos e outra lesão em rádio 1. Em dígitos, estava completamente destruído, o que inviabilizava a recuperação desses dedinhos. E tendo a fratura em rádio 1, não comprometia demais a situação dele. Então, com o exame de sangue, a gente conseguiu avaliar a condição geral e entender que ele estava também entrando em risco de vida por conta de uma infecção bacteriana que tinha entrado justamente por conta do estrago, que era o derrubo de fogo. Então, ele passou para o procedimento de cirurgia. Nesse procedimento, nós optamos por fazer a amputação do membro, já que não tinha a possibilidade de salvar esses dígitos. E, a partir daí, ele entrou na parte da internação para fazer todo o suporte medicamentoso, justamente para tentar conter a infecção bacteriana, que estava colocando ele em risco de vida naquele momento. Ele ficou mais de 10 dias internado com a gente, mas aí a gente conseguiu ter sucesso no tratamento. Apesar de ter tido uma patinha amputada, ele saiu extremamente bem e agora tem uma vida inteira pela frente. Após os 15 dias, desde o primeiro momento, eu acabei me apegando pelo cachorro devido a toda a situação da ocorrência ali. E eu mesmo adotei o PET, hoje ele se chama Tadeu. Desde o primeiro momento, eu já me apeguei pelo cachorro. Toda vez que a gente chega, ele nos recepciona muito bem. Hoje ele está 100%, infelizmente perdeu uma das patas. Mas é nossa alegria e foi adotado por mim e acolhido por todos os policiais militares do 1º Batalhão de Tadeu.